Ai, a minha cabeça. O que está acontecendo? Você lembra o que aconteceu? Você me ligou e estava com muito medo. Ai, eu devia saber que não era você. E na hora que eu saí de casa, alguém me pegou. Foi um vampiro. Klaus. Foi o Klaus. Ele me fez beber o sangue dele. E eu, eu não... Eu não me lembro de muita coisa depois disso. Onde é que a gente está? O que é isso aqui? Estamos na pedreira e ele trouxe a gente aqui. E por que eu não estou lembrando de nada? Jenna, você lembra... do que eu disse a você sobre como alguém vira vampiro? Lembro. Se você morrer com o sangue do vampiro no organismo... Ai, meu Deus. Ele me matou. Jenna, me escuta. Calma. Olha, vai ficar tudo bem. Eu vou tirar você daqui. Eu sou uma vampira. Aposto que está com fome. Não se deu o trabalho de tentar sair. Eu enfeitei o círculo. Está presa. Pode tentar o que quiser. Greta, não faz isso, por favor. Deixa ela ir embora. Klaus escolheu ela. Não. Beba. Jenna, não. Não vou resistir. Solta ela. Ei! Não! Não, não. 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 Chega. Jenna. Vai ficar tudo bem. Jenna, olha pra mim. Vai ficar tudo bem. Vai ficar tudo bem. Tá? 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 Tchau.